Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e usa meu cupom de desconto Tá cansado do visual do seu console? Personalize ele comprando uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago aqui algumas informaçõezinhas, então antes de começar Se você tá aqui no canal, como sempre eu digo, se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo, mantém o sinativo pra ser notificado quando os vídeos novos saírem E vamos chapar o dedo aqui embaixo no gostei pra dar aquela força e vamos para as informações de hoje Então galera, pra começar eu acho que quase todo mundo, eu falo quase todo mundo Porque eu acho que tem gente que ainda não tem o famoso aplicativo WhatsApp Mas grande parte, 90% deve ter o aplicativo do WhatsApp no celular E todo mundo tá ligado que ontem, no dia 3 de maio Dia 3 de maio, a tarde assim ficou mais ou menos por volta de 1 hora e meia mais ou menos O WhatsApp ficou fora do ar, não tava funcionando pra ninguém E muita gente ficou falando que era por causa do jogo da Baleia Azul O aplicativo bloqueou no Brasil por causa de grupos da Baleia Azul Gente falando que foi no Brasil por causa da justiça, que travou o WhatsApp de novo pra algum problema judicial E nada disso era verdade, claro né, todo mundo falava na prática sem saber o que era Mas enfim, agora falou aqui o porquê aconteceu isso, lembrando que isso não foi dessa vez a justiça, certo? Aqui no caso no Brasil, que a gente sempre, sempre quando teve os últimos bloqueios no WhatsApp A gente falava, falava que era justiça porque já estavam acostumados né Porque a primeira vez que bloqueou e a segunda se eu não me engano aqui no Brasil o WhatsApp Que foi só no Brasil, foi por causa da justiça, falando que eles não estavam conseguindo ter acesso a conversas de grupos de criminosos e tal Que estavam fazendo grupos de quadrilha, daí eles teve que bloquear o WhatsApp Até eles entrarem em um acordo e nada disso deu em nada E ficou todo mundo sem o WhatsApp durante, sei lá, horas e tal, não lembro quanto tempo foi Mas enfim, dessa vez, mano, o que que foi? Dessa vez não foi a justiça, tá? Foi mundial, tá? Foi em vários lugares do mundo que aconteceu esse problema, essa falha de o WhatsApp não estar funcionando Em vários lugares, foi a Alemanha Não especifico aqui qual foram os países que foram prejudicados né, também Afetados, que o WhatsApp não estava funcionando Mas foram vários países, sério, vários países, não foi só no Brasil E foi por causa do aplicativo mesmo Ainda não se sabe o problema ao certo, mas foi por causa do aplicativo A empresa falou que foi por causa deles mesmo, certo? Parece que foi por causa de, aqui fala, que foi por causa de Porque o WhatsApp não teria fornecido os dados sobre investigadores por crimes Aí houve uma falha e parece que caiu o WhatsApp, deu um problema E ficou fora do WhatsApp durante uma hora e meia, mais ou menos Parece, não é certeza, não tá? Mas pelo que é certeza, é que foi por causa do WhatsApp mesmo E deu essa falha, mas tudo voltou normal e tá tudo resolvido, certo? Falei isso aqui no vídeo porque muita gente estava me perguntando o que aconteceu Muita gente falando que era por causa de grupos da Baleia Azul Que é o jogo que todo mundo tá ligado E muita gente falando também que ia ficar 10 dias fora do ar É um monte de lombra que eu vi aí Mas nada disso era, o que realmente aconteceu foi isso, tá? Outra informação, galera, pra fechar É uma coisa boa, mano Muita gente aí vai se interessar Quem tem PS4, Xbox One e PC Vamos aproveitar essa chance, certo? Eu vou aproveitar isso porque eu não tive essa chance Vou aproveitar agora Que é um jogo bom pra caramba Que está gratuito por tempo determinado É determinado? Fala, nem lembro a palavra Eu não entendi o que ele falou Por tempo limitado, vai Não é ilimitado, limitado Que é de hoje, do dia 4 Até o dia 8 desse mês Durante 4 dias, o jogo The Division Está gratuito, totalmente gratuito É a versão gratuita e completa, certo? Não é a versão tipo de Só um pedacinho do jogo que você joga lá Durante esse período Não, é o jogo completo, gratuito Pra você chegar e baixar No seu PS4 ou Xbox One E também no PC De hoje até o dia 8 E se você, né, pegar esse jogo Durante esses dias Que está gratuito E jogar o jogo completo Se você parar Até onde você parar no jogo que você jogou Se você quiser comprar o jogo depois Você vai continuar no procedimento que você parou E continua, certo? Se você quiser comprar o jogo logo depois Desses dias gratuitos, certo? Então galera, vamos aproveitar Ainda mais pra quem Tinha interesse de testar o jogo E não comprou Agora é a hora Porque está grátis Pelo menos pra gente testar Durante 4 dias E eu vou fazer a mesma coisa Eu vou baixar aqui E vou jogar Se eu me interessa mesmo Talvez eu compre o jogo Isso é interessante Pra quem ainda Pensa até em comprar o game até Certo? Então tá aí a informação, galera Espero que vocês tenham gostado É isso então Que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo Gostou então Ainda não clicou no gostei Já clica aqui embaixo Me segue aqui embaixo Nas redes sociais Instagram, Facebook, Snapchat Tá tudo aqui embaixo E é isso, galera Valeu, falou e fui Passando avião Bem no final do vídeo, né? Falou!